Esse é um dos carros mais icônicos da Volkswagen. Ele nasceu no ano de 1976, mas só chegou para valer no Brasil nos anos 90. O Golf GTI tem mais de 40 anos de produção e hoje eu vou levar vocês para andar na sétima geração do modelo e quero mostrar o porquê ele pode tornar o seu dia a dia muito mais legal. Eu não sou nascido em 1976, mas a minha história com o Golf começou há muitos anos. Esse daqui é o brinquedo mais antigo que eu tenho guardado. É um Golf da primeira geração que eu não lembro ao certo como ele veio parar nas minhas mãos, mas olhando para ele eu tenho certeza que a gente se divertiu muito. Eu já era fascinado por automobilismo desde moleque, então eu tinha mania de recortar as revistas para fazer os meus próprios patrocínios e inclusive perdi uma das portas em alguma das minhas corridas. Pois é, sacrifiquei as revistas, mas realizei meus sonhos. A primeira geração do Golf chegou no ano de 1976. O motor 1.6 que produzia 110 cavalos de potência, tinha injeção eletrônica e pesava pouco mais de 800 quilos. Vocês imaginam que essa tecnologia de 1976 só chegou no Brasil em 1988 com o Golf GTI, que inclusive tinha um desempenho muito semelhante. A segunda geração do Golf veio nos anos 80, já bem mais moderna, e ela tinha aquele 2.0 16 válvulas que depois foi utilizado no Golf GTI também, aquele famoso que tinha a bolha no capô. Mas foi na terceira geração mesmo que o GTI e que o Golf aqui no Brasil começaram a fazer sucesso e começaram a ter uma periodicidade na sua importação. A terceira geração é um carro que foi um marco de desenho, de estilo, de tecnologia. Ele trazia um motor 2.0 com fluxo cruzado, que foi extensivamente usado pela Volkswagen durante anos e anos e anos e até pouco tempo atrás. E teve também o VR6, que era uma maravilha, né? O primeiro Golf GTI aí com motor seis cilindros. Vocês imaginam num carro pequeno o que era ter um motor seis cilindros, ainda mais nos anos 90. Mas a grande geração de sucesso no Brasil do Golf foi o MK4, lançado no fim dos anos 90. Ele tinha as versões com motor 1.6, o SR, depois tinha o 2.0 e tinha, lógico, a GTI. O primeiro a utilizar motorização turbo, era 1.8, 20 válvulas, produzia 150 cavalos de potência. Um carro super gostoso e divertido de usar. E, curiosamente, a potência é que hoje tem o motor 1.4 na linha Golf e na linha Jetta também aqui no Brasil. O MK4 foi um sucesso, tinha até a versão duas portas em 2001. Um carro super desejado e procurado pelos colecionadores hoje em dia. Teve em 2003 aquele VR6, 99 unidades numeradas, preto ou prata. O carro tinha teto ou não tinha teto. Todos com câmbio manual de seis marchas. Foi um baita sucesso. E até hoje é um carro muito querido pelas pessoas. E o Golf MK4 durou anos e anos e anos no Brasil. E em 2007, quando a Volkswagen já vendia lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, a quinta geração. A quinta geração é a mesma que tem à frente do Jetta, que foi vendido aqui no Brasil. Tinha motor já 2.0 turbo, já tinha câmbio dupla embreagem. Mas, no Brasil em 2007, a Volks disse que por problemas de custo, não conseguiria ter a produção do carro aqui. E lançou o MK4,5. Ou um facelift super polêmico que foi feito na quarta geração. E assim foi até quase há pouquinho tempo atrás, até a chegada da sétima geração. O MK4,5, ele tinha uma curiosidade, porque foi bem na época do Honda Civic SI, do lançamento no Brasil. E aí, para dizer que tinha uma potência maior, você tinha que abastecer o GTI com gasolina Podium, que aí ele ia ter 193, um cavalo a mais do que o Honda Civic SI. Enfim, foi uma tentativa que o consumidor não caiu, o carro não foi um sucesso de vendas assim como o SI foi. Mas ele ficou no mercado aí por anos e o MK4, ele tem uma grande vantagem. E acho que, apesar da Volkswagen brincar com a imagem do Golf, ela deu muita sorte, porque o MK4 é um carro muito bom. É um carro muito bom até hoje. Se você pega um Golf MK4 para andar, você vê que é um carro gostoso de dirigir, um carro bem feito, que tem um bom comportamento. Mas em 2013, a Volkswagen resolveu brindar o público brasileiro, aleluia, com essa geração, a sétima geração, a mais moderna do Golf. Ele é baseado na plataforma MQB, maior do que a geração anterior, mais refinado, mais potente. Para vocês terem ideia, esse carro tem 220 cavalos, é o dobro da primeira geração do Golf. O interior desse carro, ele tem linha simples, ele é tudo muito bem montado, muito bem feito, mas ele não tem nada muito extravagante. Pode ser que, num primeiro momento, ele não te conquiste aos olhos, mas eu tenho certeza que, ao longo do tempo, a convivência aqui, com a boa qualidade, a boa ergonomia, a boa posição de dirigir, vão te fazer muito feliz. Aqui no meio do painel tem uma grande tela, particularmente, eu acho até exagerado o tamanho, desnecessário o tamanho dessa tela. A tela funciona tudo muito bem, a qualidade do touchscreen é muito boa, a definição da tela é boa. Tem até sistema de navegação que eu, particularmente, não uso, mas hoje em dia, com sistemas como o Waze e Google Maps, eu acho que são muito mais eficientes do que o GPS do carro. O grande charme no interior desse carro, com certeza, é o banco xadrez. O banco xadrez que é uma identidade do Golf desde a tua primeira geração. Eu brinco que a versão básica do Golf deveria vir equipada com couro e a mais top com o tecido xadrez, não seria nada mal. Na verdade, eu acho que se todo Golf GTI fosse equipado com banco xadrez, estava lindo. Além disso, ele é um banco bom de sentar, apoia bem o corpo e tem um bom apoio lateral. Outro charme desse carro está lá fora. Ali na frente, os faróis Xenon, ele tem Xenon no alto e no baixo, tem o corpo que é direcional, ele acompanha o movimento do volante. Mas o mais legal é que ele tem uma linha vermelha que sai da grade e vai até o paralama, que fica uma identidade única. Foi uma grande sacada aí do pessoal da área de design. Essa sétima geração está toda mais tecnológica. Tem o piloto automático com controle de distância, ar-condicionado dual zone, sistema de navegação, câmera de ré traseira, sistema de som fender, de alta performance. Enfim, são todos itens que seduzem na hora da compra, mas eu acho que a longo prazo com um carro, o que fica mesmo é aquela lembrança daquela boa dirigibilidade, daquele bom desempenho, daquela boa colada no banco. E esse carro sabe fazer isso muito bem. O motor desse carro é o chamado EA888. É a terceira geração. Desde que eu andei nos primeiros Passat equipados com esse motor, eu chamava ele de motor ladrão. Porque eu falava, gente, não pode ser. Na época, 200 cavalos tinha. Não pode ser que só tenha 200 cavalos no motor desse carro. E, de fato, muitas pessoas mediram o carro e, no caso do GTI, já chegaram até a ferir 260 cavalos no dinamômetro. Mas, enfim, oficialmente ele tem 220. Mas o maior barato desse motor é o seguinte. Ele tem um torque absurdo em baixa rotação. É tipo um motor diesel sem os inconvenientes de um motor diesel. Pra vocês terem ideia do tanto de torque que tem nesse carro, ele tem um torque semelhante ao do motor V6 do Passat CC, aquele de 300 cavalos. Pra galera que é mais da antiga, tem mais torque que um seis cilindros do Opala. Tem praticamente o torque de um V8 do Maverick da época dos anos 70. E o grande torque, ele se traduz num prazer de dirigir porque ele tem uma força enorme em baixíssimas rotações. Então, é uma rotação que você nem imagina. Então, o carro tem uma retomada e ele tem outra coisa que é o seguinte. Se você para o carro e sai acelerando, ele sai distracionando que nem um louco. Dá uma olhada. Outra parte bacana desse carro, ele tem uma super eficiente transmissão de seis marchas. É uma transmissão de dupla embreagem. E uma dupla embreagem que funciona bem no dia a dia. Tem poucas ocasiões, ele tem algum tipo de inconveniente. Como, por exemplo, você vai dar uma ré numa ladeira, você sente ainda que ele é um câmbio com embreagem. Mas, sendo bem sincero com vocês, a experiência de uma transmissão manual, pra mim, ainda continua única. A direção desse carro é a chamada eletromecânica. Ela tem assistência elétrica e ela não usa óleo. Por isso que ela não chama eletroidráulica e sim eletromecânica. Ela é uma caixa seca. Mas, o que é bem interessante na caixa de direção desse carro, é que ela tem a relação dela variável. Então, pra trânsito urbano, ela é uma direção bem rápida e bem ágil. E, conforme você ganha velocidade, ela vai desmultiplicando a relação e dando mais peso. Então, vai compensando, conforme o carro tem mais velocidade, ela vai ficando um pouquinho mais pesada. O motor desse carro é muito bom. A transmissão é muito eficiente. A direção dele tem um peso super bom, uma resposta super boa. Mas, pra mim, o mais impressionante desse carro é o conjunto de suspensão e freio dele. Ele é extremamente confortável na cidade. Não dá pra acreditar, como nessa buraqueira irritante de São Paulo, ele consegue sair tão bem. E aí, quando você chega numa estrada com curva, você coloca esse carro pra fazer curva e ele parece ter uma suspensão de um esportivo. Esse balanço que eles conseguiram achar de suspensão pra esse carro é uma das coisas mais impressionantes. E vou falar, visualmente, eu não gostava da roda 17 desse carro. Aliás, continuo não gostando muito porque eu acho muito pequena. Eu sempre, desde o lançamento, eu achava que a Aro 18, até a Austin, que é o modelo que eles vendem lá nos Estados Unidos, que vem de série no carro, eu achava muito mais bonita. Mas acho que em São Paulo o visual vai me encantar, mas eu acho que a buraqueira e uma bolha no pneu vai me deixar completamente irritado. Por isso que eu acho que hoje essa 17 eu não tô vendo ela e ela tá muito boa e muito bem aqui. Ele é um carro dócil, ele é um carro amigável no dia a dia, ele é um carro que traz ótimo desempenho e ele se sente muito à vontade fazendo curva. Esse carro, ele traz um gostinho de quero mais, um desejo pelo caminho mais longo. É, eu acho que eu gostei muito do Golf GTI, viu?